Olá amores, a parte do Senhor a todos, hoje estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram no título do vídeo, vamos ter uma mesinha posta, e vai ser uma mesinha posta para um café da tarde, que você pode adaptar para um café da manhã ou um chá da tarde, já estava com saudade aqui de trazer mesinhas para vocês, inclusive é a primeira mesinha aqui de 2024, espero muito que vocês gostem, por isso já peço a vocês que aí no início já deixe aquele like garantido aqui para ajudar essa pessoa que vos fala, para ajudar na divulgação do canal, o YouTube entender que vocês estão gostando, e aí recomendar para outras pessoas, E se é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, isso é super importante, tá certo? Então ativa esse sininho e deixa um comentário aqui para mim também, tá certo? Então sejam todos bem-vindos e vamos lá! A mesa eu já limpei, gente, já tá tudo certinho, já separei os itens e já já vou mostrando um pouquinho do que vai ser preparado para esse café da tarde, vai ser para três pessoas, tá certo? Então vamos lá! Aqui, gente, eu escolhi esses lugares americanos redondos que eu comprei na Riachuelo, casa Riachuelo, foi em loja física, inclusive eu até já olhei no site, a gente tá esgotado, tá certo? E aí também comprei os guardanapos, certo? Que faz conjunto aqui com esse lugar americano, ele tem o mesmo acabamento aqui nas bordas, que é em crochê, é um tonzinho de rosa, tá? E a estampa é um xadrez bem suave, num tom de rosa também, e para trazer mais uma vida, mais uma alegria, escolhi esses porta guardanapos de hortência aqui, que é de um kit maravilhoso, foi o primeiro recebido aqui do canal, da minha amiga Leide, do canal Leide Tampé Gonçalves, cheiro minha amiga, então vou usar essas três argolas aqui também. Aqui vou usar esse pratinho da Wolf, gente, só para dar um suposto aqui para o vasinho, ou se eu não for colocar ele no centro, depois vocês vão ver no final da mesa, depois que eu preparar tudo é que eu decido, se fica no centro eu coloco em algum cantinho, mas fica bem bacana. E também as flores, eu escolhi essas daqui de hortência também, que eu comprei, foi no site da Shein, e coloquei aqui nesse vasinho matelado, ficou muito bonitinho, super vai combinar com essa mesa, e para deixar ela clean, bem transparente, eu gosto muito de trazer essa leveza para mesas de café da manhã, de café da tarde, eu acho que fica muito bonito, tá gente? Então, é uma questão de gosto, aqui são inspirações de mesa, para animar vocês a tirar aquelas pecinhas do armário, e fazer aquele cafezinho simples com a comida, com o lanche que você tem na casa de vocês. Então, eu vou usar esses pratinhos da linha Wolf também, que é os pratos borboleta, e aqui os pires, tá? Colherzinha para mexer um leite em pó no café, aqui a faca e o garfo, certo? Para a gente ver aí se vai ter a necessidade de cortar, pelo que eu estou pretendendo fazer, vamos precisar aqui da faquinha e do garfo, certo? Aqui as xícaras, lindíssimas também da Wolf, com a alça que é uma borboleta, olha que linda, gente. Daiana, e aí já chegou os seus pratinhos, eu sei que você comprou também, e aí quero saber, tá certo? Você já comprou, você já montou alguma mesinha, enfim, é isso, gente. Então, já está aqui tudo escolhido, só faltou pegar as taças ali, esqueci, mas as taças vão ser aquela da Lior, do pezinho rosa, tá? Vou pegar para mostrar para vocês. Pronto, peguei as taças, vai ser essas lindezas aqui, com o pezinho rosa da Lior, de coração. Olha que linda, gente, essas taças. Tem ela transparente também, mas eu queria muito essa do pezinho rosa, vou estar usando essa. E, amores, para quem não conferiu o vídeo anterior, né, foi o primeiro vídeo aqui do canal, 2024, em agradecimento a todos vocês pelo carinho que tira esse tempinho para vir me acompanhando nas mesinhas, nos vídeos de comprinhas. Gente, vou deixar o link fixo no primeiro comentário. Se você não conferiu, clica lá, porque se você vem comentando nesses vídeos, tenho certeza que você vai ouvir seu nome também. Foi uma forma aí, muito carinhosa, de agradecer a todos vocês pelo carinho, tá certo? Então, por isso, não esqueçam. Deixa aqui um comentário aqui também, porque isso me anima demais a trazer novos conteúdos para vocês. Agora, vou colocar o celular no tripé, que maridão fez uma gambiarra ali, para ver se eu consigo montar a mesinha melhor aqui para vocês verem, tá certo? Vamos ver lá se vai dar certo. Então, amores, vamos lá montar a nossa mesinha de hoje, muito feliz, né, porque eu já estava sentindo falta de trazer essas mesinhas para vocês, né, Elisabete? Então, vamos lá. Vou começar a posicionar onde eu quero que fique, você vê o lugar que fica melhor, tá certo? E aqui eu vou colocar um de um lado do outro, vou centralizando, já pegando a direção de cada cadeira, e aqui eu vou deixar um de frente para os dois, tá? Então, você vê aí a forma que fica melhor. Então, aqui centralizado, agora vamos colocar os nossos pratos de sobremesa. Vou colocar eles aqui, certo? Vou colocar esse para cá. Aí já vou colocando, você escolhe o ângulo que quer deixar, porque esse prato, ele tem o formato das asinhas da borboleta, por isso ele é a coleção borboleta, então você vê se quer deixar a parte que tem a borboleta em alto relevo, você que escolhe aí a direção que quer deixar. Eu vou colocar assim, e aí eu procuro deixar todos iguais, certo? Vou colocar essas coisas aqui, ó, e aqui eu vou deixar todos na mesma posição, certo? Todos na mesma posição. Agora, nesse momento aqui, eu já vou colocar minha taça do lado direito, onde eu quero que fique, todas as taças do lado direito, certo? Então, aqui eu já vou posicionando e já vai dando uma vida para a mesa, né, gente? Então, é isso. Aqui agora eu já vou colocar os nossos talheres, faquinha do lado direito com corte para dentro, e assim o garfinho do lado esquerdo, tá? Aqui da mesma forma, faquinha do lado direito, e é bacana você posicionar logo a taça do lado direito, porque aí você já vai saber onde fica a faca, onde colocar o garfo, certo? Então, aqui eu já coloco o garfinho do lado esquerdo, aqui da mesma forma, faquinha do lado esquerdo, e onde fica a taça, a gente coloca a nossa faquinha do lado direito, sendo que com corte, tá, gente? O corte da faca para dentro, voltada para dentro do prato. É isso. Agora vamos colocar os nossos pires, que pode ser aqui do lado direito, certo? Abaixo aqui da taça, mas eu vou querer que fique no centro do prato, porque eu acho que dá um efeito muito bonito, e vou pegar o mesmo desenho do pires para seguir o desenho do prato, certo? Então, assim vai ser como eu vou querer que fique. Aqui eu vou colocar agora a taça, aliás, a xícara, com a alça para o lado direito. Os outros lugares da mesma forma, coloco todos os pires e as xícaras com a alça para o lado direito. Aqui da mesma forma, coloco assim, e a alça da xícara para o lado direito, certo? Feito isso agora, gente, vamos colocar o nosso porta guardanapo. Vou pegar essa dobra dele, que já está quadrado, só vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu venho colocar já do meu lado esquerdo, porque tem a xícara em cima do prato, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, do meu lado esquerdo, só vou ajustar, deixar do jeitinho que quero. Nesse momento aqui eu já vou colocar o vasinho, para vocês verem como fica a coisa mais linda. Olha só que linda que vai ficando. Coloco a colherzinha de sobremesa na lateral da xícara, certo? Na lateral da alça, que é do lado direito, a colherzinha para você mexer de repente um açúcar no café ou um leite em pó. O que você, você, se for ter necessidade de mexer. Se não for ter necessidade de usar a colher, gente, nem coloca, tá? Para não fazer muito volume sem necessidade. Coloca só os itens que você vai usar. Agora eu vou colocar os demais aqui e já mostro para vocês. Pronto, amores, e por aqui está ficando essa lindeza maravilhosa, uma mesa super delicada, muito linda, gente. Estou apaixonada, ficou muito fofa, espero muito que vocês também tenham gostado, tá certo? Então, ficou assim o lugar americano. Eu não tenho certeza, gente, mas se eu não me engane, esse lugar americano foi da coleção de Páscoa desse ano que passou, agora, 2023. Mas não tenho certeza, tá? Mas ele é lindo demais, gente, estou apaixonada por ele. Olha só que lindo, que xadrez mais delicado, com essa borda aqui, esse detalhe em crochê. Eu sou apaixonada por crochê, vocês sabem, né? Então, ficou muito lindo. Aqui do nosso lado direito é a nossa faquinha de sobremesa. Mais à frente aqui é a nossa taça, para tomar um suco, uma água, um iogurte, o que você for servir. Pratinho de sobremesa com o pires, a xícara e uma colherzinha para mexer aí, de repente, no leite em pó, que é o nosso caso aqui. O garfinho do lado esquerdo, certo? Lembrando sempre de deixar a xícara com a alça para o lado direito, que é o lado que você vai pegar, enfim, para deixar tudo o mais prático possível. Aqui o nosso guardanapo, que faz conjunto aqui, olha que lindo, gente, que ficou uma dobra bem simples, mas que fica bem bonita a mesa. Aqui está o suporta guardanapo, tá, gente? De hortência e coxas, muito lindo, mas já faz um tempinho, desde que foi meu primeiro recebido do canal, mas eu guardo com muito amor, com muito carinho, tá? Então, ficou assim e olha assim, gente, afastando para vocês verem como ficou linda, delicada, os outros lugares estão iguais. Esse vasinho aqui com as hortências ficou muito lindo também. Amarrei esse barbantezinho para trazer aquele ar mais aconchegante, sabe? Eu acho que o barbante, a madeira, ele traz esse ar mais aconchegante, né? Não só numa mesa poxa, mas na casa, no geral, eu gosto muito. E aqui ficou assim os outros lugares, olha só, gente, que lindo, né? Muito bonito mesmo. Ali da mesma forma, e assim, afastando, ficou dessa forma, olha só que lindo. É isso, então agora vamos ver o que é que vamos trazer aqui, né? De comidinha, o que é que vamos ter para esse café da tarde, barra janta, porque eu sempre falo, né? Quando eu faço esse cafezinho da tarde, eu nem me incomodo para fazer janta nas carreiras, porque eu sei que aí vai estar com a barriguinha cheia, dá para esperar, e é isso, gente, vamos lá. Então, tamores, por aqui está assim, não fiz o passo a passo do bolo, Se vocês quiserem que eu faça o passo a passo, já tem outros vídeos aqui, vocês comentam que depois eu trago mais detalhado. Como um vídeo sempre se estende quando se trata de mesa poxa, porque eu monto junto com vocês, mostro os itens, enfim. Resolvi já ir adiantando tudo. Então, o forno já está pré-aquecendo ali a 180 graus, agora eu vou colocar aqui, estou fazendo um bolinho formigueiro, certo? Vamos ver se dá certo, porque às vezes o meu formigueiro fica todo concentrado lá embaixo, então eu vou tentar ver se dessa vez dá certo. Depois que eu colocar a massa, eu polvilho mais um pouquinho por cima, porque ele vai descendo bem devagar, sabe? Então, vamos lá, vou colocar aqui na forno e levar para o forno. Pronto, coloquei aqui agora a massa, vou polvilhar, soltar assim um pouquinho por cima, para ver se dá certo. Desculpa o ângulo aí, é que eu estou segurando o celular, e aí já viu, né, gente? A pia está uma bagunça de prato, enfim, preparei o bolo agora, tá, gente? Então, é isso, deixa eu ver aqui. Pronto, acho que assim está bom, agora eu vou levar para o forno. Pronto, amores, agora sim, vamos colocar o nosso bolinho aqui no forno e vamos ver depois o resultado dele, o resultado final. Mas ele fica muito fofo, tá, gente? Quando eu não faço ele assim, formigueiro, independente, é um bolinho caseiro, fácil ali, ótimo para tomar, comer ele com cafezinho, perfeito, bora lá. Amores, e por aqui está assim, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas o peixinho já está crescendo bem, só não sei como é que vai ficar por dentro ali o formigueiro, mas o foco hoje nesse café da tarde vai ser mais esse bolinho que eu estou afim, sabe? Comer aquele bolinho com cafezinho da tarde? Então, também estou pretendendo fazer, botar para assar uns pãezinhos de queijo e acho que é isso, gente, se tiver mais alguma coisa, vocês verem aqui no decorrer do vídeo, tá certo? Mas o foco é esse bolo aqui para comer com cafezinho. Então, tá, Amores? Eu vou abrir aqui o forno porque eu acredito que ele já está bom, tá, gente? Está bem marronzinho ali, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Vamos fazer o teste, né? Porque às vezes, ó, mas está perfeito, está vendo? Perfeito. E olha como cresceu bem, gente. Está maravilhoso. Eu não sei como é que vai estar o formigueiro, mas a gente vê. Vou tirar ele do forno porque os pães de queijo já estão ali na forma. Aproveitar que o forno está ligado. Pera aí, gente, senão eu me queimo aqui. Pera aí. Pronto, agora sim consegui tirar. Vou colocar agora aqui os pães de queijo. Deixar eles aqui. É o tempo que esfria um pouquinho aqui para poder eu estar desenformando o bolo para a gente levar os nossos lanchinhos, o nosso café da tarde para a mesa. Olha como ele está lindo, gente. Está lindo, né? Maravilhoso. Só não sei como é que está dentro, gente, esse formigueiro. Espero que tenha dado certo. Pronto, amores. Vamos desenformar o nosso bolo, gente. Está tão fofinho esse bolo. Não sei se dá para vocês perceberem, mas está muito fofo. E já está bem soltinho. Agora eu vou virar aqui na mão mesmo, tá, gente? Para não ter que sujar outro prato, porque eu já percebi que já soltou. E olha só isso, gente. Olha isso. Olha que fofura que fica esse bolo, gente. Fica muito fofo, tá? Olha isso. Fofíssimo. Agora deixa eu pegar aqui no pezinho do prato. Vou colocar aqui, ó. E vai ser o nosso protagonista de hoje, tá, gente? Olha só. Maravilhoso fica esse bolo, tá, gente? Para comer com um cafezinho. Top demais. Quando eu partir, a gente vai ver como é que está por dentro. Mas, por enquanto, está assim. Agora eu já vou começar a trazer as comidinhas. Olha só, desenformou super bem. E é isso. Se quiserem vídeo dele, vocês comentam, tá certo? Mas, agora, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Coisas simples que a gente gosta de comer na nossa casa. Mas, que eu amo compartilhar com vocês. E é como eu sempre falo. Vocês se inspiram. E aí, faz aquele lanchinho, aquele café da tarde que vocês gostam, tá certo? Aqui no bule, eu já tinha passado um café. Feito que vocês viram aí no take do início. Eu passei um café na garrafa. Porque eu vou tomando no restante da noite. Depois da janta, também eu gosto de tomar um cafezinho. Mas, aí, pra combinar mais com essa proposta mais romântica, mais clean, mais delicada, eu coloquei aqui nesse bulezinho aqui, que também é de borboleta. Então, tá super combinando aqui, né? Com os pratinhos, com as xícaras. Sendo que é da linha da Lior, tá, gente? Então, ele é aquele que é um kit de chá, que vem com a xícara. Mas, hoje, eu tô usando só pro cafezinho. Porque, na verdade, eu acho que só quem vai tomar café sou eu. Que mais doida não chegou. Como eu sempre falo. A gente começa fazendo aquele lanche. Eu deixo a mesinha montada quando ele chega. Se eu quiser repetir, eu repito. Não tem problema nenhum. Mas, eu e Raíssa começamos fazendo esse café da tarde. Tomando esse café da tarde aqui. Muito gostoso. E aqui ficou. Coloquei o pirizinho pra servir de base, de apoio aqui pra o bule, certo? Aqui já tá o cafezinho, ó. E, gente, não esqueçam, tá? Assim como eu falei no vídeo anterior. Pra quem não conferiu, o link tá fixo no primeiro comentário. Mas, pra quem acompanhou e gostou da ideia. Quiser mandar foto da mesinha de vocês. Que vocês montaram se inspirando nas minhas mesas. Manda, tá? No vídeo aí, eu deixo o meu WhatsApp. Então, vocês mandam. Que aí, nos vídeos que eu fizer de mesinha posta. Eu mostro a foto da mesinha de vocês. Se quiser também mandar um vídeozinho curto aí, de 30 segundos. Pode mandar. Eu coloco aqui nos meus vídeos. E aí, mando um beijinho pra vocês. E falo pra quem... De quem foi a mesinha, tá certo? Então, é isso. Ficou assim essa tábua pinta de coração. Coloquei esse passarinho aqui. Leite em pó. E o vasinho eu coloquei aqui. E ali, gente, no fundo é uma caixa, tá? De uma querida, uma amiga e cliente aqui. É a Sheila Ferreira. Que tem canal aqui no YouTube. Então, ali tá. Que eu vou enviar essa caixinha lá pro Espírito Santo. Então, por isso ela tá ali. Viu, Sheila? Sua caixa tá ali. Se Deus quiser. Essa semana agora, eu vou tá enviando, tá certo? Lá pra segunda-feira. Tô gravando hoje, gente. Dia 5 de janeiro, tá certo? Então, é isso. Sem muita falação. Vamos focar na mesa. Aqui tem um suquinho de acerola. Aquelas acerolas que a gente trouxe lá do nosso sítio. Então, o marido depois trouxe mais. E a gente aproveita da época e vai ir tomando suco de acerola até mais hora. E aqui no bolo de coração da linha Wolf também tá os pães de queijo. Aqui no centro tá o nosso bolo. Que já já vou partir pra vocês verem como que ficou por dentro. Aqui tem uma bolachinha salgada que eu gosto muito, essas bolachas. E aqui uma geléia de morango que eu gosto bastante também. Então, ficou assim. Poucas coisas, mas o suficiente pra tomar aquele café da tarde maravilhoso, abençoado. Então, amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui até o final que eu vou partir o bolo pra vocês verem. Vou me servir aqui, tá certo? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa mesinha. Primeira mesinha de 2024. Porque eu amei. E é isso, amores. Bora lá ver como foi que ficou o bolo. E, amores do céu, sabe o que ia ficar perfeito? Esse bolo ficou perfeito, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Formigueiro ficou maravilhoso. E sem contar que é um bolo fofíssimo, tá, gente? Muito fofinho. Bem prático. Poucos ingredientes. Aquilo ingrediente que a gente tem em casa, sabe? Olha pra aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Que fofurice. Aqui já coloquei o meu café. Coloquei aqui um leitinho de pó também, ó. Maravilhoso. Aqui já me recebi do suco. E olha o bolo, gente. Olha isso, gente. Que fofura. Ficou muito gostoso, tá, gente? Muito gostoso. Nem provei. Mas como eu sempre faço, né? Então eu sei que tá gostoso. Porque dá pra perceber que tá bem fofinho. Só que, às vezes, o meu granulado não fica tão bacana. E hoje ficou maravilhoso, tá, gente? Às vezes, o formigueiro sabe ficar umas partes mais lá pro fundo. E dessa vez dá super certo você colocar, sabe, gente? O granulado, dar aquela mexida. E no final, colocar um pouco por cima. Porque aí ele vai descendo aos poucos. E aí dá esse efeito aqui maravilhoso. Gente, eu amei o meu bolinho de hoje. Meu formigueiro tá aqui em fim. Já peguei a mãe agora pra ficar aquele formigueiro bem em todo o bolo. Não só concentrado lá no fundo. E ficou muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Olha isso. Apaixonado. Deixa eu provar, gente do céu. Que delícia, viu? Deixa eu provar aqui, peraí. Ai, gente, fofurice, tá? Fofurice mesmo. Pra tomar com um cafezinho preto, sem leite, com leite. Top demais. Mas, amor, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Cheirão no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.